Eu vou adertar, mas eu vou acender agora Eu vou adertar, mas eu vou adertar, mas eu vou adertar Eu vou adertar, mas eu vou adertar, mas eu vou adertar Eu vou adertar, mas eu vou adertar Eu vou adertar, mas eu vou adertar Eu quero provar que eu sou um rapaz de família Eu vou adertar, mas eu vou adertar 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 Eu vou adertar Eu vou adertar, mas eu vou adertar Eu vou adertar, mas eu vou adertar Eu vou adertar, mas eu vou adertar O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL